Mas eu acho que o principal, que vale a pena a gente também entrar agora nessa metade final dessa aula, é que a durabilidade da toxina pode estar relacionada na forma com que você usa a toxina. Ou como que o paciente acha que tem que ser feita a toxina. Eu fiz um gráfico assim, dessa seguinte forma, né? O tempo em dias, então 15 dias, 30, 60, 90, 120, que são os 4 meses que a gente estava falando lá, né? 12 semanas, é 3 meses. Mas é mais ou menos o efeito que a gente espera, mas está no tecido. A gente já vai chegar nessa questão. Então, você aplica no tempo zero, em 15 dias o auge do efeito acontece. Ou seja, 15 dias é o melhor momento para você ter o efeito da toxina. É o máximo que ela vai alcançar. E daí aquilo se mantém por mais ou menos uns 45 dias seguintes. Então, até os 60 dias, em média, ela se mantém mais ou menos estável. A partir dos 60 dias, o efeito vai decaindo, 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 até chegar em zero no prazo de uns 4 ou 5 meses. Só que vale a pena a gente abrir um parênteses. O fato do efeito ter uma duração de 4 ou 5 meses, não quer dizer que a toxina está lá presente por 4 ou 5 meses. Porque a musculatura, ela demora um tempo para ela voltar ao tônus dela. A gente vai mostrar daqui a pouquinho essa questão também. Então, imagina o seguinte. Você aplica agora. Em 3 meses, em 12 semanas, não tem mais efeito da toxina. Já teve brotamento axonal. Todas as imagens que tem, que eu achei pelo menos, né? Referentes aos brotamentos axonais para mostrar a partir de quando eles começam a acontecer. Porque existe uma questão, inclusive, sobre a toxina provocar uma lesão nervosa. E aí não é bem lesão nervosa que ele provoca. E aí eles mostram que os brotamentos axonais, que são essas setinhas que aparecem na imagem, ela começa a acontecer a partir do primeiro dia. A hora que você aplica a toxina, no período de 24 horas, já começa a acontecer milímetros de extensão da parte axonal, que fica entre as bainhas de mielina. Dali saem algumas, como se fossem umas ramificações mesmo. A partir do primeiro ou segundo dia. A partir do primeiro dia que você coloca a toxina, ele já começa a paralisar. Ao mesmo tempo, ele já começa a promover esses brotamentos axonais. Por isso que volta, que vai voltando aos pouquinhos. Então vai tendo um decaimento dessa ação. A questão é, na cabeça do paciente, e a maior parte dos pacientes encarada dessa forma, e muito possivelmente você, profissional, também deve encarar dessa forma. Falar, a gente faz a aplicação a cada seis meses da toxina. O protocolo é a aplicação a cada seis meses. Daí o paciente economiza e fala, ah, seis meses fica caro. Eu vou fazer a cada oito. O problema disso aí é o seguinte. Com seis meses, você está partindo do ponto zero de novo para ter o efeito. Então você sai do zero, atinge 100% de efeito, você volta para o ponto zero, daí você vai aplicar de novo para ter 100% de efeito, daí você volta para o ponto zero. É muito tempo que você está dando intervalos entre as aplicações, e o que acaba acontecendo é que o efeito, você não usa uma parte do efeito do tratamento anterior, do relaxamento muscular do tratamento anterior, para otimizar o tratamento do próximo. Então o gráfico que eu quero exemplificar é esse daqui. Se você criar um protocolo, um padrão, a cada quatro meses, não mais do que isso, quatro meses você faz a aplicação da toxina, você ainda tem um efeito da aplicação anterior, residual do anterior, um efeito residual, de modo que você consegue aplicar em cima daquele efeito residual e você turbina o efeito da segunda aplicação. Ela vai durar os mesmos quatro meses, daí você vai lá e aplica de novo. Só que você não dá tempo para o músculo voltar para o ponto zero. Então, você consegue manter o relaxamento muscular mais constante. com isso, no passar de algum tempo, com o passar de meses, anos nesse tratamento, neste ciclo, se for possível manter esse ciclo, além das melhoras em derme, porque ela acontece em pele, a qualidade de pele melhora muito, você consegue fazer com que tenha um condicionamento muscular que, não vou falar que você tem que diminuir a dose, mas que a efetividade do tratamento vai ficar constante, e daí vai tirar isso aí da cabeça, falar, não, a marca X é melhor que a marca Y, não é. Mas acontece, inclusive, muitas vezes, o paciente que aplica de forma regular, você reduzir as doses de cada ponto. Isso acontece. Aquele paciente que vem a cada três meses, a cada quatro meses aplicar, chega uma hora que a gente reduz a dose, porque você já não precisa daquela quantidade de doses para manter ele paralisado os quatro meses. Mas isso, o paciente que realmente vai lá no calendário, a gente faz. Exatamente. O interessante é a gente pensar o seguinte, a toxina, ela é muito bacana para a harmonização, porque ela é um tratamento de recorrência. Qualquer tratamento de recorrência, para nós profissionais, é alguma coisa boa. Vai demandar do paciente o quê? Um controle para que ele volte naquele prazo certinho, para que ele tenha manutenção de efeitos. Adianta ficar mudando a marca? Não adianta. O que tem que mudar, na verdade, é a forma como você trabalha nisso. E por que funciona isso? Eu peguei o exemplo aqui de um rato de academia. Posso mostrar o meu rato de academia? Esse aqui é o meu rato de academia. Ficou bonitinho. Vou imaginar o seguinte. Tem o cidadão, o marombeiro. Você já foi, né, Delicinha? Já foi, gente. Já fui de verdade. Que vai todo dia para a academia. Tem a alimentação certinha. Ele faz um foco na hipertrofia muscular. Ele está trabalhando há dois, três, quatro, cinco anos para ter uma definição do corpo. Não estou questionando se é viável ou não ou o sacrifício necessário, que é necessário. Mas ele chega lá com cinco anos. Ele está no auge da sua boa forma. No auge da sua estética, né? Porque acaba... A sua performance. A sua performance. Bonito. E daí ele sofre um acidente qualquer. Que impede ele de fazer academia. A musculatura toda que ele cultivou durante anos ela vai começar a decair. Ela cai um pouquinho no primeiro mês. Cai um pouquinho no segundo. Cai um pouquinho no terceiro. Se ele ficar um ano parado ele vai perder a maior parte. Que um ano é desesperador. Três meses eu já tinha perdido quase tudo. Então, mas vamos falar um ano. Vamos falar um ano. Não, não é nem um ano. Tá bom, mas vamos falar seis meses. Você traumatiza menos. Ah, é. Porque se fosse um ano eu ia estar feliz da vida. O cara já teve que parar três meses. O nosso ratinho teve que parar três meses. Seis meses pra fazer a academia. E aí posso retomar. Ótimo. Quanto tempo ele vai demorar pra chegar no mesmo estágio? Dois anos. Possivelmente. Ele não vai demorar aqueles cinco anos. Mas ele vai demorar uns bons. Um ano e meio. Dois anos. Três anos, talvez. Pra chegar no mesmo nível que ele tinha antes. A ideia da toxina é você fazer o seguinte. Você vai manter o efeito muscular da toxina sempre funcionando. Ou seja, você vai estar sempre com a paralisia. Você não vai dar tempo pro músculo retomar. Quando a gente pega esse gráfico aqui e você faz ela chegar num momento zero que ela já voltou todos os tons musculares é como se você começasse do zero. Então a lógica aqui é a gente começar sempre do momento que eu tenho ainda presença da toxina anterior. Do tratamento prévio. Aí você vai ter efeito. Ah, mas isso sai caro. Pois é. Sai caro. Isso não tem como fazer. Não tem como mudar. Essa parte a gente não tem como modificar. Mas inclusive tem um trabalho que mostra duas irmãs gêmeas. Eu não lembro quem que apresentou esse trabalho. Eu vi esse trabalho em algum lugar. Acho que foi no mestrado. Eu não me lembro. Duas irmãs gêmeas. Uma hora num lugar do país, outra em outro. E aí isso até foi questionado. Eu lembro que no trabalho. Falei assim. Ah, mas e a que? Porque tinha uma que estava com a pele muito melhor. Muito melhor. Uma qualidade de pele muito melhor e menos envelhecida do que outra. E aí começaram a questionar. A que estava melhor aplicava toxina regularmente há anos. Não lembro desse artigo. Você lembra? Lembro. Há muitos anos ela aplicava toxina. E a outra não fazia nada. Ela só passava filtro solar e não fazia nada. E aí foi questionado. Ah, mas cada uma mora num país. Qual que é a qualidade de vida de uma e de outra? A que estava mais nova, ela vivia num país onde a temperatura era maior, a quantidade de sol era maior. Isso geograficamente mesmo. Não é o que ela falava. Maior exposição solar, querendo ela ou não. Exato. Analisado geograficamente o local. E ela tinha uma vida de atividade física. Então mostrou a diferença que é você manter a aplicação da toxina constantemente. Ela realmente melhora a pele, diminui o envelhecimento. Porque toda vez que a gente tem excesso de movimentação muscular, também facilita a perda dos compartimentos de gordura, facilita o envelhecimento, né? Não é que facilita. Acelera o processo do envelhecimento e perda de volume. Então se você não tem um excesso de força muscular, você também preserva o seu suporte. O seu suporte tessidual. Então ele é bom para prevenir de qualquer forma. Por isso que é bom começar cedinho. Começa cedo e com toxina, que é aquilo que você já faz. Exatamente. Em resumo, vamos fazer um resuminho do que a gente falou. Qualquer marca de toxina vai funcionar se você entende o protocolo, se você entende as limitações e os benefícios de cada uma delas. Da espalhabilidade, do aula de ação, do tempo de ação. Ótimo. Todas as marcas funcionam. Se o paciente já tem um trabalho de cuidados prévios, esse paciente vai ter resultados melhores. Então o cuidado prévio ou o tratamento de preparo do paciente para iniciar o uso da toxina, ela pode ser muito relevante e muito importante nessa questão de obter o melhor resultado. Se você mantiver a recorrência de tratamentos, é outra coisa que vai contar. Só que não espera o ciclo completo, então você vai ter que deixar ciclos mais curtos. Talvez você tenha se perguntado, poxa, mas assim vai dar efeito vacina. Não vai. Doze semanas é o prazo máximo, é o prazo mínimo recomendado por fabricantes para fazer a reaplicação. Então você vai seguir nas doze semanas. Beleza, sem problema nenhum. E com isso a gente tem certeza que você vai parar de reclamar da toxina. Porque não é a toxina. O problema não é a toxina. Está relacionado ao protocolo e ao paciente. Exatamente, não é porque as cepas estão ficando mais fracas, porque as pessoas estão funcionando. A farmacêutica demoníaca está tirando aquilo do mercado, está vindo cada vez menos. Isso não existe, certo? Isso não existe, certo?